Hoje a gente vai falar sobre o teste do congelador do azeite de oliva e do ômega 3. Será que esses testes funcionam? Vou começar aqui com o azeite de oliva, que explicando ele você já vai entender o teste do ômega 3 também. Tem várias pessoas que falam sobre um teste para saber se o azeite de oliva é original ou se ele é adulterado. Qual que é a ideia desse teste? É colocar o azeite de oliva, não o vidro inteiro, mas colocar um copinho, um pouquinho de azeite de oliva e colocar no refrigerador. Se o azeite congelar, teoricamente ele seria um azeite original. Se ele não congelar, teoricamente ele não seria um azeite original. Qual que é a ideia por trás disso? A temperatura de congelamento do azeite de oliva é menos 6 graus Celsius, mais ou menos. Enquanto, por exemplo, do óleo de soja e de outros óleos é mais baixa. Então precisaria estar mais frio para congelar. Ou seja, teoricamente se ele estiver adulterado com algum óleo, ele não congelaria. Então eu coloquei esse azeite de oliva aqui da Andorinha, primeira colheita, no congelador. E de fato, ó, ele congelou. Ele vira uma pedra. Deixa eu ver se eu vou conseguir focar aqui. Ó, ele em pedra, realmente ele em pedrou, tá? Calma aí, segura aí. Agora, eu coloquei aqui um óleo de canola, ó. Como vocês podem ver, não vou nem conseguir virar aqui que senão vai derramar. Mas, ó, o óleo de canola, ó, realmente ele não congelou, tá? Ficou uns dois dias lá no meu congelador. E o óleo de soja também, ó, vira quase congelou aqui, mas, ó, tá longe de estar congelado, tá? Eu consigo mexer nele aqui. Acabei de tirar do congelador. Bom, então parece que realmente funciona, né? Qual que é o problema? O problema é que nem todo azeite de oliva tem a mesma temperatura de congelamento. O azeite de oliva, ele não é igual a água, que é puro, que sempre vai congelar em zero graus. Ele depende do tipo de colheita, do tipo de azeitona, da composição. Por exemplo, o azeite de oliva, ele não é só ácido graxo monoinsaturado, como a gente fala. Ele tem também ácidos graxos saturados. Pode variar de 12% a 18%. Então, tem azeite de oliva que vai ter bem mais gordura saturada dentro do que outros azeites. Isso não significa que é um óleo ruim ou melhor. É só uma característica da colheita e de uma série de fatores. Então, não dá pra garantir que ele vai congelar em menos 6 graus Celsius. Outra coisa, alguns congeladores, né, nacionais aí, algumas geladeiras, freezers, eles não chegam em menos 6 graus Celsius. Então, pode ser que seu congelador simplesmente nem chega na temperatura. E é por isso que seu azeite não tá congelando. Mas o principal eu vou mostrar aqui agora. Ah, e pra efeito de comparação, o óleo de canola congelaria mais ou menos em menos 10 graus Celsius e o óleo de soja mais ou menos menos 16 graus Celsius. Só que o problema tá aqui agora. O que que eu fiz? Eu peguei e coloquei 50% de óleo de soja e 50% de azeite de oliva aqui. E no outro, eu coloquei 50% de óleo de canola e 50% de azeite de oliva. Eu vi alguns vídeos no YouTube, o pessoal testando azeites falsificados, né, mas era aquele tipo de azeite que vem 90% a 95% de óleo de soja, né, que tá até claro na lista de ingredientes lá, que o primeiro ingrediente é óleo de soja. Mas o que pode de fato acontecer é você pegar o azeite de oliva, que ele tem um pouco de azeite de oliva, mas que ele foi adulterado. Foi feito, por exemplo, um meio a meio. Foi esse teste que eu fiz aqui. Metade de óleo de canola, metade de óleo de soja. Então, vamos ver aqui, ó, o óleo de soja, pra vocês verem aqui, ele ficou exatamente igual o azeite de oliva puro. E o que era 50%, o óleo de canola, também congelou e empedrou igualzinho o azeite de oliva puro. Ou seja, congelar no seu freezer, congelar na sua geladeira, não significa que o azeite de oliva não é adulterado. Ele pode ter aí 40% de óleo de soja, 50%, né, talvez até com mais ele congelaria aqui, né, eu não testei com mais, mas isso não garante que ele é um produto de qualidade. Bom, segundo teste é o teste com ômega 3. Esse teste, ó, vou te falar qual que é a ideia. A ideia é que os peixes, eles não congelam, né, em temperaturas abaixo de 0 graus. Então, teoricamente, o ômega 3 não era pra congelar na geladeira. Se você acompanhou o teste aqui do azeite de oliva, você já viu a furada que é esse teste. Por quê? Bom, porque o óleo de soja e o óleo de canola não congelam no freezer. Então, se você pegar um ômega 3 que foi adulterado ou com óleo de soja, ou com óleo de canola, ou com vários outros tipos de óleo, óleo de milho, etc., ele não congelaria. Então, não faz sentido nenhum você colocar o ômega 3 no freezer pra saber se ele vai congelar ou não. O que que acontece com o ômega 3? Existem marcas boas que congelam e existem marcas boas que não congelam. Eu dei uma olhada e eu notei que as marcas que congelam são as marcas que são menos concentradas em ômega 3, em EPA, em DHA. O óleo de peixe, ele não é simplesmente ômega 3, ele é óleo de peixe. Ele tem, naturalmente, gorduras saturadas. Não é um problema nenhum ele ter gordura saturada. Eu mostrei aqui que o azeite de oliva tinha um pouco de gordura saturada. Se você comer um salmão, tem gordura saturada. Então, não tem problema ter gordura saturada. Mas eu notei que os ômega 3, que tem um pouco mais de gordura saturada, esses são os que congelam no freezer. Essa concentração de EPA e DHA não é tão importante assim. Pensa, a gente tá tomando aqui 2, 3 ml de óleo. Tanto faz se tem 0,3 ml de gordura saturada ou não, ou tem 0,6 ml de gordura saturada. Isso não muda nada pra vida de ninguém. Às vezes, pra você ter um produto mais concentrado, você tem que pagar até o dobro do preço. Não tem necessidade de ser assim. Não tem problema você consumir um produto com um pouquinho a mais de gordura saturada, desde que seja um produto de uma marca confiável. Existem algumas certificações, como por exemplo, o selo IFUS. Não necessariamente você precisa comprar um óleo de peixe que tenha essas certificações, mas é uma garantia. Hoje em dia tem vários produtos com preço acessível que tem o selo IFUS, que você consegue consultar no site da IFUS, né, se a marca realmente tá cadastrada lá por eles. Na dúvida, eu recomendo que você compre um produto com o selo IFUS. Mas se for de uma marca confiável, de uma empresa que você confia, de uma empresa, né, que tá há anos aí no mercado, você pode sim comprar um ômega 3 que não tenha o selo IFUS. Bom, então por hoje é só. Não fique colocando de jeito nenhum seu ômega 3 no freezer. Não tem nada a ver. Se ele for adulterado com óleo de sódio, com óleo de canola, ele não vai congelar. Então esse teste do ômega 3 não tem nada a ver. E o teste do azeite de oliva aqui nós vimos que também não quer dizer que não é um produto adulterado. A melhor opção é comprar em um local que você sabe a procedência do azeite de oliva, comprar de uma marca reconhecida, e procurar uma marca que não foi reprovada nos testes da Anvisa, que não foi reprovada no teste da Proteste. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário aí, e até a próxima.